Em 2020, o mundo se viu inábil e parou diante de uma pandemia. Mas isso não significa que o conhecimento tem que parar. Nós alunos ainda precisamos da escola. E nesse momento tão delicado, a escola ainda conta com a nossa presença. Existem inúmeras medidas de segurança. E se mesmo assim você não se sente bem dentro da escola, não deixe participar dela à distância. Mesmo que as escolas estejam de portas abertas, o ensino remoto não parou. Você também não pode parar. Volte a participar das atividades escolares. O ano ainda não está perdido.